Agora o Senhor Deus, por mais uma vez, quer falar aos nossos corações. Através da exposição de sua bendita e poderosa palavra. Deus jamais vai operar na sua vida se você não reconhecer que você precisa descer. Deus jamais vai prosperar a tua vida sem que você não coloque no coração que para receber o que Deus tem para você, o caminho é o degrau da escada para baixo. Não se sinta desamparado. Há uma mão estendida para a tua casa. Há uma mão estendida para a tua vida. Há uma mão estendida para esta vida que você está levando. Eu estou dizendo, a minha mão está estendida. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Esforce, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Pelos rios não te submergirão. Pelo fogo não te queimará. Porque eu estarei contigo. Minha mão está estendida. Não dormirá o guarda de Israel. Nem tosquenejará aquele que te guarda. Deus vai pisar no terreiro do adversário. Os tambores vão rachar. As galinhas da encruzilhada não vão ter efeito. A zela de sete dias vai queimar. E não vai fazer nada. A cachoeira vai ser poluída. Mas o nome do Senhor será glorificado. Aplauda a Ele. Sirva a Ele. Adore a Ele. Se você está livre, pode aplaudir mais forte. Se você está livre, você pode misturar com aleluia. Se você está livre, você pode misturar com glória a Deus. Agora, se você é batizado com o Espírito Santo, mistura com línguas estranhas. Porque você está livre. Agora, se você está livre. Obrigado por assistir.